Biscoitos de dinossauro 3D. Posso chamar a Grayson? Vem, Grayson! Oi! Oi! E aí, que tipo de dinossauro pegou? Estegossauro. O biscoito em si é um biscoito açucarado com baunilha e o glacê é de laranja, então é meio como um biscoito de creme de laranja. O meu ovo é feito de um bolo de laranja e depois usei creme de manteiga de baunilha pra um bolo de palito. Parece que se divertiu muito. Eu acho que você se divertiu. Rostinho fofo, cores diferentes, adorei. Eu também. Amei as cores que escolheu, amei a maneira como colocou os dois biscoitos juntos. Mas acha que essa é a forma de um ovo? Ah, pode ter deformado um pouco. É, fica parecendo que tá só a gema. Tá bom. Eu gosto do estegossauro, a pequena cauda pontiaguda parece... Não me morde. Eu não vim jogar. Vou arrancar a cabeça dele com uma mordida. Eu não vim jogar. É uma mistura adorável com biscoito crocante de baunilha e com cobertura de laranja. Sim, bom biscoito. Tá crocante. A laranja tá presente. Fez um lindo dinossauro e tava delicioso. Obrigada. É um bolo úmido. É, tá um pouco pegajoso. Muito pegajoso. Sim, definitivamente é a gema. Tá um pouco doce. Tá bem. Um pouco pegajoso. Acho que usou muito creme de manteiga. Tá bom. Bom trabalho, Grayson. Obrigada. Biscoito, nota 10, ovo. Não. Não foi nota 10. Oi, Reggie. Oi. Oi, amigo. Ah, isso. Eles ainda tão de pé. Meu Deus. Diz que dinossauro você tem e que sabor fez pra gente. Então, eu peguei o brontossauro como meu dinossauro e fiz um biscoito açucarado temperado. É apenas levemente temperado. Eu não gosto quando eles ficam muito fortes. Então, fiz um ovo de madeleine com mel, manteiga queimada, canela e especiarias. É isso. Olha, é fofinho, mas parece que mal consegue ficar de pé. Isso meio que tira a ilusão, sabe? Só tô um pouco desapontada porque cortou o topo da cabeça dele. Ele tem a cabeça reta. É como um dinossauro dos anos 80, a cabeça quadrada. Não é muito realista, mas é um dinossauro, né? É. Não vejo a hora de experimentar isso. Tá bem cozido. Tem uma crocância agradável por fora e tá maceio por dentro. Não tem muito tempero. Eu usaria um pouco mais. Tem mais gosto de biscoito açucarado. Ok. É bom e amanteigado, mas precisa de mais tempero. Você chamou de biscoito condimentado. Não seja tímido. Tá. Fala sobre o ovo. É mesmo o ovo de dinossauro? É uma forma um pouco estranha. É. Parece mais uma bola de tênis. É. Ah, tá macio, hein? Uau! Sabor de mel. Eu adorei isso. É, não é a textura de uma madeleine, mas eu não me importo. O que quer que seja, tá bom. Tá uma delícia. É, tem um nível de sabor bem melhor. Eu espero um pouco mais de você. Eu tô surpresa porque tá tudo confuso, mas tá com um gosto ótimo. Obrigado. Valeu, amigo. Obrigada, Red. Até mais. Morgan. Oi. Oi. Tudo bem? Oi, tudo ótimo. Meu dia foi meio estressante, mas me virei e consegui fazer os dinossauros ficarem de pé. Hum. E que dinossauro pegou? Eu peguei o Triceratops. Então, fiz um biscoito condimentado com canela, cardamomo, pimenta da Jamaica e gengibre. Em seguida, um cupcake condimentado. O ovo é um bolo no palito com cobertura de cream cheese coberto com glacê. E, obviamente, teve que sustentar seus biscoitos de um jeito diferente, né? Gostei que usou sua inteligência, porque se não tava funcionando, resolveu o problema. Mas não parece um dinossauro pra mim. Eu sinto que se ele fosse mais assim, seria mais parecido com o Triceratops. Ele tá virando, tá olhando pra esquerda e pra direita. Tá olhando por cima do ombro. Parece uma modelo. Olhando por cima do ombro. Então, o seu ovo, ele lembra mais um falafel. Mas eu vou confessar, enquanto tava cozinhando, a cozinha tava cheirando muito bem. Obrigada. Então, aposto que tá uma delícia. É um biscoito delicioso. Tem especiarias incríveis nele. E o seu biscoito é muito bom. Tá crocante por fora, macio no meio e não tá muito seco, sabe? Obrigada. Fala, Fê, ou alguém? Vamos cortar sua almôndega. Uau, isso tá muito saboroso. Obrigada. O sabor tá bem presente, tá delicioso. Obrigada. O que eu amei é que você não colocou muito glacê nele. Então, o ovo tá bem estranho e o dinossauro também, mas os sabores estão ótimos. Obrigada. Valeu, Morgan. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. A decoração dela costuma ser bem melhor que isso. Sim, vai ser difícil. É. Ah, eu tenho que dizer, alguns dos confeiteiros arrasaram no desafio. Sim, como a Grayson. Isso é tão fofo. Esses dinossauros são bonitos. São mesmo. Grayson definitivamente tinha os melhores dinossauros. Coloridos, decorados, ficavam de pé direitinho e tinha cara de estegossauro. Sim, um agradável sabor de laranja. Mas aquele ovo... Aquela massa de ovo parecia mingau. Pode vencer um desafio se estragou a pegadinha? Esse ovo tava péssimo. Sabe quem teve um ótimo ovo? O Sam. É cremoso e úmido. Aquele ovo de brownie estava uma loucura de delicioso. Mas o dinossauro da Grayson parecia muito melhor. Os dinossauros do Sam também eram muito bons. T-rex um pouco assustadores. A carinha deles era bonita. Eles estavam bem de pé sozinhos. O limão e a lima eram muito sutis. Eu gostei muito dos biscoitos do Sam. Tá páreo duro entre a Grayson e o Sam. Não sei. Houve também uns destroços de tiranossauro Rex hoje. Sim, como o Red. Espera, deixa eu cortar a cabeça. As cabeças dos dinossauros ficaram muito quadradas. E fiquei chocada com a bagunça da decoração. Sim. Isso não é típico dele. E ele prometeu colocar especiarias nos biscoitos. E tinha um pouquinho. Havia muito tempero no ovo. E parecia uma bola de tênis. O que aconteceu com a Morgan hoje? Tô um pouco nervosa. Os biscoitos estavam meio bagunçados, grudados uns nos outros. Aquilo não parecia um dinossauro. Mas tinha um gosto bom. Os temperos dela estavam ótimos. E a textura também. E o ovo tava delicioso também. Val, tá pronta pra decisão? Não, não tô pronta pra tomar essa decisão. Eu não quero tomar essa decisão. Estamos decidindo quem vai pra final. Eu odeio essa parte. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.